Todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Olá, eu sou Débora Freitas e você acompanha a série 10 anos das Jornadas de Junho, com entrevistas sobre as manifestações que começaram por causa do aumento da tarifa do transporte público, mas que em poucas semanas deixaram de ser só pelos 20 centavos. Outras pautas foram incorporadas às mobilizações, muitas delas violentas, que ocorreram em todo o Brasil e que marcaram o início de mudanças sociais e políticas importantes para o país. No episódio de hoje nós vamos conversar com o vereador de Bauru, cidade do interior de São Paulo, vereador pelo União Brasil, Coronel Benedito Meira, que durante as jornadas de junho era o comandante da Polícia Militar de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado, deputado Gilmar Tato. Estou à disposição. Deputado Gilmar Tato também conversa conosco, deputado federal pelo PT, que em 2013 era secretário de transportes da cidade de São Paulo na gestão do prefeito, também pelo PT, Fernando Haddad. Seja muito bem-vindo, deputado. E também o coronel Benedito Meira, vereador de Bauru, que na época a gente tinha muito contato em relação aos episódios que estavam acontecendo. Bom, a primeira manifestação que a gente teve aqui em São Paulo foi no dia 6 de junho de 2013. À época eu era repórter aqui na CBN e cobri boa parte dessas manifestações. Esse primeiro ato foi inspirado em uma outra manifestação que tinha ocorrido em Porto Alegre. O Movimento Passe Livre convocou a manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público, que tinha ocorrido no início de junho, tinha passado de R$ 3,20 para R$ 3,20. Nem o prefeito Fernando Haddad e nem o governador Geraldo Alckmin estavam em São Paulo nesse primeiro protesto. Eles estavam numa missão em Paris. Deputado, como é que esse ato foi recebido na prefeitura de São Paulo? Acendeu algum alerta? Com muita naturalidade. Veja, eu fui também secretário de transporte do governo da Marta Suplicy. E todo aumento de passagem de ônibus, você tem manifestações. Elas às vezes duram um mês, um pouco mais, um pouco menos. Então, foi visto com muita naturalidade. Porque quando você aumenta... A pior coisa do prefeito e do governador é o aumento da passagem de ônibus. Porque pesa muito na veia da população. Então, quando aconteceram aquelas primeiras manifestações, nós vimos com muita naturalidade, muita compreensão. É natural que os estudantes vão à rua se manifestar. Então, foi nesse sentido. E depois, realmente, perdeu o controle. Não tinha nada a ver com a reivindicação legítima dos estudantes, legítima, digamos, do povo de São Paulo, daqueles que pegam ônibus, trabalhadores. A gente percebeu que, realmente, estava iniciando ali o nuvo da serpente, o fascismo surgindo de forma organizada no Brasil. E com uma ingenuidade da esquerda, um esquerdismo desnecessário, eu diria. E que pagamos um alto preço, o Brasil pagou um alto preço, em função da... que começou naquele período, essas manifestações. Não tinha nada... Depois, não tinha nada a ver de reivindicação. Talvez até o coronel Benedito possa colaborar comigo. Manifestação é legítima, a polícia acompanha. O problema é que era assim. Manifestavam e depois quebravam tudo. E com incentivo, inclusive, uma parte da mídia, da imprensa, dizendo que tinha que quebrar tudo e tal, aqueles black blocos. Aquilo não tem nada a ver com estudantes, não tem nada a ver com gente séria. Era, realmente, era um grupo de fascista que estava germinando no Brasil e em São Paulo teve muita força. A gente vai desenvolver mais alguns pontos que o senhor trouxe, mas naquele ano, especificamente, o aumento não foi em janeiro, como costuma ser, né? O que que fez com que o aumento do transporte público ocorresse em junho, em 2013? Tinha uma pressão muito grande inflacionária no Brasil. E aí, o governo federal, na época, era Dilma, estava preocupado muito de não estourar o teto inflacionário para ficar naquela margem. E houve um pedido do governo federal, da então presidenta Dilma, para que os prefeitos, de modo geral, evitassem de aumentar a passagem, porque ela incidia sobre a pressão inflacionária. Então, por isso que não foi feito logo no início, houve uma concordância por parte também do governador, porque o aumento da passagem em São Paulo é combinado, os dois secretários, o secretário municipal e o secretário metropolitano, sentam, faz as planilhas, os cálculos e apresentam para o governador e para o prefeito. E aí, combinado, de fazer apenas em junho. Não, evidentemente, estão atendendo o pedido da presidência da República naquele período, foi jogado um pouco para frente, apertando um pouco o orçamento do município e do estado. Então, por isso que jogou, que foi mês de junho, esse foi o motivo, basicamente, de não ter aumentado logo no começo do ano. Coronel, dentro da cúpula da segurança pública do estado, como é que a primeira manifestação foi recebida via a expectativa ou preocupação com a escalada das manifestações, como acabou acontecendo, como trouxe aqui o deputado, diz que saiu de controle. O senhor acha que saiu de controle mesmo? Bom, primeiro, a manifestação é legítima. O direito de reunir é legítimo. Isso não tem problema algum. A polícia militar tem, por incumbência, dar garantia e segurança às pessoas que queiram se manifestar. E a polícia militar tem um papel importante nessas manifestações, em qualquer manifestação, no seguinte sentido. Um grupo tem direito de se manifestar, de reunir, mas ele não pode infringir o direito do outro, ou seja, o direito de ir e vir das pessoas. Portanto, quando você faz uma manifestação na Avenida Paulista, em que você tem lá uma via de importante acesso para as pessoas, de importante acesso a inúmeros hospitais e clínicas e tudo mais, você tem que... A polícia militar se faz presente para garantir o direito de manifestação, mas também tem que permitir que o direito de ir e vir das pessoas seja assegurado. Ou seja, você vai lá, entra em contato com o líder da manifestação, ou com os líderes da manifestação, e se programa. Olha, vamos interditar metade da Paulista, ou duas ou três faixas, e vamos deixar uma faixa fluindo para que as pessoas não tenham o seu direito para dedicar o direito de ir e vir. Então, isso é uma rotina dentro da polícia militar. O que aconteceu em 2013, e que o deputado falou de uma maneira bastante acertada, foi que nós, da segurança pública, e também acredito que a cúpula política da época, foi surpreendida com o grupo de ações dos black blocs. Porque nós fomos entender o que era black blocs, porque nós não tínhamos esse... Isso não era comum em manifestações aqui. As manifestações aqui sempre existiram, vão continuar existindo, porque é um direito constitucional, mas você tem um trajeto a seguir, você tem um horário para começar, um horário para terminar, a polícia tem que assegurar o direito, isso é normal. A partir do instante que extrapola esse tipo de manifestação, que é o caso do vandalismo, principalmente a patrimônio público e privado, em especial o patrimônio privado à época, porque os grupos de black blocs, nós sabemos que ele surgiu em 70, na Alemanha, que é antiglobalismo e anticapitalismo. O símbolo maior do capitalismo são os bancos. Você pode ver que na época as agências bancárias eram os principais alvos dos manifestantes ao final das manifestações. Então, como o deputado disse, as manifestações em razão do aumento do ônibus eram legítimas e isso acontece. Hoje sou político, eu sei que quando vai aumentar a tarifa do ônibus é um problema. Por quê? Problema para o prefeito, porque cabe a ele, porque ele que é o gestor. Aqui em São Paulo, especificamente, é uma responsabilidade tanto do prefeito da cidade quanto do governador do Estado. Por isso que o próprio deputado falou, olha, temos que fazer uma composição dos dois secretários aí. E tanto é que depois a tarifa recuou para R$ 3,00 novamente, que tanto a Secretaria Municipal, tanto o Governo Municipal quanto o Governo Estadual, subsidiaram esses R$ 0,20, porque as empresas não podiam deixar de receber esses R$ 0,20, por causa do equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando nós tivemos esse fenômeno da infiltração, ou desses grupos de black blocs, que eram pessoas trajadas de... Tinham vestimentas pretas, com máscara, e tinham na sua mochila um apetrecho básico, que é o apetrecho, o kit black bloc, né? Que era pedra, era um stilingue, eram bolas de aço, eram bolas de gude, que é aquelas bolas de vidro, eram coquetéis ou molotov, e isso é o que nos surpreendeu à época. Por quê? A manifestação ocorria, o MPL fazendo a sua manifestação em prol, em defesa dos estudantes, em especial, por causa do aumento da tarifa, mas, ao final, não era o grupo do MPL que promovia a desorganização ou os atos de vandalismo. Era um grupo que, nós sabemos que o grupo black bloc não tem liderança, ela é uma organização horizontal, todos ali têm voz de comando, vamos dizer assim, e, no final, eles pegavam e começavam a depredar. Então, a polícia, naquela época, ela não estava esperando aquele tipo de comportamento de manifestantes em atos daquele. Então, aquilo ali nos surpreendeu mesmo. E a polícia militar, que fazia, que faz o... que acompanha manifestações na região central, são os policiais militares que trabalham no comando de policiamento metropolitano 1, ou seja, na região central. Não era a polícia de choque, eram os policiais que trabalham, já têm esse hábito de trabalhar e acompanhar manifestações. Só que, quando aconteceu esses atos de vandalismo com pedra, nós tivemos problemas, tanto com policiais que foram feridos, como também nós tivemos civis que foram feridos, jornalistas que foram feridos e tudo mais. E houve, na verdade, uma reação da polícia militar frente àquele vandalismo, porque era uma coisa assim que você fugiu ao controle. Então, a polícia militar, ela reagiu à altura daquilo, à altura dos atos de vandalismo da época. A truculência da qual a PM foi acusada à época. Então, o senhor considera que foi uma reação? Porque depois do dia 6, seguiram algumas manifestações. A do dia 13, é que foi quando... Foi a mais contundente, vamos dizer assim, que foi ali na Maria Antônia. Exatamente. Mais de 200 detidos, feridos, entre manifestantes, jornalistas, feridos e detidos. Inclusive, foi o episódio em que tivemos dois jornalistas feridos com bala de borracha. Um deles, infelizmente, o Sérgio Silva, acabou perdendo a visão. Eu não sei se o Sérgio Silva teve uma outra jornalista da Folha que ela não perdeu a visão. Ela teve apenas um hematoma, não é isso? Isso. Mas naquele dia, nós também tivemos um policial que teve uma fratura no maxilar, teve um policial com traumatismo craniano. Então, nós tivemos um saldo negativo de ambas as partes. Não foi bom para ninguém aquilo ali. Ninguém... Ah, quem que venceu? Não tem vencedor. Tem, na verdade, pessoas feridas que ninguém queria. Nem a polícia militar queria. E, obviamente, nem a imprensa e nem os manifestantes assim que desejavam. Agora, o grande problema do dia 13, Débora, foi o seguinte. No dia 13, como eu disse, a polícia militar vai acompanhar a manifestação e fala, olha, vamos seguir por essa avenida, vamos seguir por essa rua. Por quê? Porque eu tenho condições de fazer uma manifestação com o trajeto antecipado, eu consigo organizar e eu não prejudico as pessoas do direito de viver. Quando chegou no cruzamento da Maria Antônia, os manifestantes, ao invés de seguir o fluxo da consolação, pelo fluxo do veículo, ou seja, do lado direito da consolação, eles decidiram seguir a manifestação. É aí que eram os black blocs que entraram, que é exatamente que eles que instigaram as pessoas a subirem a consolação, no sentido contrário. E eu tinha lá um volume de veículos e de ônibus descendo a consolação que causou transtorno. Foi quando teve o primeiro embate, ou seja, o primeiro confronto com a polícia, que a polícia militar não, nós não podemos permitir que vocês subam a consolação. Aí é que houve, na verdade, o confronto. E ali nós tínhamos um grupo reduzido de policiais militares, nós tínhamos 15 policiais militares, que eles foram acuados ali pelo grupo de manifestantes, com um coquetel molotov, com pedra, com tudo. Então houve, de uma certa forma, uma reação por parte daqueles policiais com o uso progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? É as técnicas não letais. O que é a técnica não letal? É a munição química, que é o gás acrimogênio, é a bomba de efeito moral, que é aquela que explode, e o elastômero. Então, nesse confronto que teve de manifestantes e policiais militares, nós tivemos um saldo negativo, que vitimou dois jornalistas, como você mesmo disse, outras pessoas também foram, acabaram sendo atingidas, mas também policiais militares foram atingidos. E quem estava no comando naquela época, ali naquela região, foi o tenente coronel Benhur. E o Benhur, eu conversei com ele à época, eu chamei o Benhur, ele falou, a situação foi assim, assim, assim. Aí nós conseguimos imagens. A polícia não estava preparada para esse tipo de confronto? Não é que eu falo que não estava preparada, a polícia não estava em condições de efetivo, principalmente, com a tropa de choque que seria necessária naquele momento ali. Eu tinha que ter uma retaguarda da tropa de choque naquele dia. Eu só chamei a tropa de choque depois que o episódio se agravou. Porque, na verdade, os policiais militares que atuavam na região central, eles tinham pleno conhecimento e controle da situação, desde que não tivesse aquelas ações dos Black Blocs. Então, as ações do grupo Black Blocs é que, de uma certa forma, dificultaram e contribuíram para o agravamento daquela situação. Eu falo isso com toda certeza. Hoje eu tenho convicção de que eles foram causadores. Tanto o secretário Gilmar Tato, que hoje o deputado Gilmar Tato, à época, ele sabe muito bem que os atos começaram, primeiro, redução de tarifa, depois teve o fora Alckmin, fora Dilma, não vai ter Copa, era extremamente a partidário. Então, você tinha convocação de manifestações que não tinha ali, ah, essa é de esquerda, essa é de direita. E eu vou falar uma coisa para você que eu falei para um repórter amigo seu recentemente. Se nós tivéssemos uma ação do judiciário, à época, semelhante ao que esteve agora no dia 8 de janeiro, que eu repudio como cidadão, como vereador, como policial, não concordo com aquilo, em hipótese alguma, ato para mim, que aquilo ali, para mim, olhando aquelas cenas ali, me dói muito, tem muitas pessoas que aplaudem, eu jamais vou aplaudir aquilo ali, entendeu? Se policiais militares omitiram lá, comando da PM, tem que ser punido, sim, entendeu? Agora, eu gostaria que o judiciário, à época, tivesse uma postura semelhante à que teve agora no dia 8 de janeiro. se nós tivéssemos uma postura do judiciário, à época, para você, de uma certa forma, aplicar uma reprimenda de imediato a esse grupo, porque muitas pessoas foram identificadas, nós não teríamos um fortalecimento, ou seja, não haveria uma pulverização dessas manifestações pelo país, porque, veja bem, aquele episódio inicial, depois do dia 13, acendeu uma luz, né, deu um start no país todo em manifestações, aí nós tivemos queima de pedágio, em rodovias, interdição de rodovia, aí pulverizou isso de uma maneira, foi até o dia da Copa, praticamente, ou seja, um ano de manifestação é muita coisa, então, a polícia militar também sofreu muito com isso, por quê? Porque nós tínhamos que fazer a locação de efetivo de outras regiões, regiões ficaram prejudicadas com o policiamento para poder contemplar e apoiar e dar respaldo aos policiais da região central e com o desenrolar das manifestações, a polícia militar de uma certa forma também foi se adequando àquela nova realidade, os policiais, eles iam de boné, de bombeta, né, depois nós colocamos colete refletivo, colocamos capacete branco para evitar agressões, para preservar a integridade física do policial, o uso de munição química, nós tivemos que fazer uma aquisição de munição química na época de uma maneira emergencial, que era o estoque de munição química da nossa época acabou, para você ter uma ideia, porque era um estoque restrito, pequeno, para cada unidade, aí o choque também começou a participar praticamente de todas as manifestações, então nós tínhamos que mobilizar os cinco batalhões de choque para deixar exclusivamente para isso, então foi um momento de dificuldade, não só para a sociedade, mas também para a polícia militar, sem sombra de... agora eu não atribuo falha da polícia militar ou que ela não estava preparada, na verdade ninguém estava preparado para atos violentos daquela natureza. Deputado Gilmar Tato, do ponto de vista da administração pública à prefeitura, o senhor considera que estava preparada para... porque aconteceu da forma como esses atos se escalaram, me lembro da tentativa de invasão da prefeitura, inclusive um dia antes houve a tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes. Porque os manifestantes conseguiram a cerca de cinco minutos invadir o Palácio dos Bandeirantes certo que o governo paulista. No dia 18 de junho, se não me engano, houve a tentativa de invasão ao prédio da prefeitura. O senhor ficava no outro prédio, ali nas proximidades, mas como é que foi esse trabalho para manter a integridade das pessoas que estavam lá na prefeitura nesse dia? É importante a fala a visão do coronel, porque na época a gente criticava muito a polícia militar por ela não ter o controle da situação, toda aquela quebradeira, tinha ônibus inclusive que era incendiado e a gente falava mas a polícia não vai agir, não vai agir de forma adequada, o que está acontecendo? Então, depois a gente nunca mais conversamos a respeito desse assunto. Mas, o que eu quero dizer é que realmente era um movimento estranho. eu estou acostumado a participar de manifestações, como mesmo antes eu era deputado, eu tinha muitas manifestações aqui em Brasília e funcionalismo e em São Paulo também, o pessoal do Sem Terra, na área da saúde, professores, essas manifestações a gente participava mais como deputado, juntos, e sempre eram manifestações pacíficas, isso que o Brunel falou é verdade, tinha um combinado, só fechava a via se realmente tinha uma quantidade de gente que não tinha jeito, a CT, eu era presidente da CT, a gente, a CT só fechava efetivamente ou buscava a rota alternativa se realmente tivesse necessidade. Então, tudo isso era um combinado para garantir a livre manifestação. Mas, tem um episódio, Débora, que a prefeitura fica ali no viaduto do Chá, de um lado, do lado tem o viaduto, depois tem o teatro municipal e tem o prédio da Secretaria de Transporte Municipal, então eu ficava na Secretaria de Transporte Municipal. Assistia tudo porque a concentração acontecia em frente ao teatro municipal, a concentração primeira, e era comum você ter acampamentos, manifestações, movimentos sociais no viaduto do Chá. E eu, quando ia despachar com o prefeito, quando ia na prefeitura, sempre ia a pé, não tinha sentido ir de carro, e com muita tranquilidade, passava no meio dos manifestantes, as pessoas me conheciam, e com essa manifestação também do chamado parceria, eu fazia a mesma coisa. E eu fui, quando eu fui lá para despachar com o prefeito, eu senti uma austeridade muito grande, uma agressividade muito grande, uma agressão verbal e física desproporcional até então eu não tinha visto. E até comentei na época com o prefeito, o prefeito Fernando Haddad, eu falei, tem uma coisa esquisita, esse negócio está esquisito, porque eu estou acostumado a... Essa agressividade era por conta dos manifestantes? dos manifestantes. Por parte dos manifestantes. É muito agressivo, assim, é uma agressão física, uma agressão, assim, anormal. Eu até comentei na época com o prefeito, o prefeito, tem uma coisa esquisita, esse negócio não tem nada a ver com estudante, esse negócio não tem nada a ver com o aumento de passagem, entendeu? E aí, depois, teve todos esses dobramentos e percebeu realmente que eram, eram gente infiltrados, um movimento, aqueles, uma reivindicação real, ela foi ficando deixada de lado e realmente o que existia, na verdade, era um movimento de desestabilizar o governo federal, a Dilma, e essa que não vai ter copa foi o grande auge, o grande lema de não vai ter copa no sentido e você percebia, você percebia que estava germinando no Brasil realmente um movimento extremado de extrema-direita, fascista, antidemocrático e que foi isso que o Ornel falou, que culminou com esse 8 de janeiro, quer dizer, e se as forças democráticas, as instituições constituídas, e aí é o legislativo, é o executivo, é o Ministério Público, é o Justiário, não tomam medidas no momento adequado, acontece isso, entendeu? então acontece isso, porque você imagina se não tivesse a ação forte aqui no 8 de janeiro, tanto do presidente Lula ou do Alexandre Moraes, da STF, ou mesmo lá da Câmara, do Senado, esse pessoal achava legítimo você quebrar tudo, quebrar, invadir o Palácio Planalto, a STF, isso é muito perigoso para a democracia, muito perigoso para o país, então esse, aquele movimento, teve aquele episódio de tentar invadir a Prefeitura, eu estava assistindo, eu não estava dentro da Prefeitura, eu estava na Secretaria assistindo, evidentemente que eu ligava e via de fulado de fora, a guarda não tinha condição de conter, a polícia naquele momento não estava agindo, não estava observando, e não sei, aí eu não sei se foi o prefeito ou alguém ligou para o Secretário de Defesa Pública ou ligou para o governador e aí depois a polícia agiu. Mas demorou a chegar, eu me lembro que eu estava lá na Prefeitura e os poucos agentes da GCM tiveram muita dificuldade de conseguir fechar a porta no momento da tentativa de invasão e foram algumas horas de muita tensão para quem estava do lado de fora e para quem estava do lado de dentro também com medo de que a Prefeitura fosse invadida. Quem estava de fora, de fora de Zininho, eu era secretário de transportes. A gente sentia muito, viu, Coronel, na época, uma impressão parecia que a polícia não estava agindo, sabe, Coronel? Eu não sei se era o governador que não dava ordem, o secretário, aliás, não era o Alexandre Moraes? Não, não, era o doutor Fernando Grela. Era o Grela, né? Então, eu não sei, porque realmente as coisas estavam acontecendo. Teve um episódio que eu assisti em frente ao Teatro Municipal, ali no Viador do Chá, na Chaveira de Toledo, um rapaz, o ônibus estava parado, foi colocado exatamente bem ali no troncamento do Viador do Chá e a Chaveira de Toledo. Um ônibus parou, um ônibus, dois, três rapazes pediram para os passageiros descer, infelizmente, nesse caso, os passageiros desceram, o motorista saiu do ônibus e eles entraram, eles entraram, começaram a fazer uma tocha, não sei se era de jornal, o que que era, e começou o fogo dentro do ônibus, né? E aí, coronel, tanto a guarda como a polícia tinham destacamento, era pequeno no canto, e assistindo aquilo lá, assistindo aquilo lá. Então, o que eu percebia era um certo receio de tomar providência naquela época, eu não sei, era um certo, eu não sei exatamente o que que era que estava acontecendo, talvez por ser uma coisa nova, que não era comum esse tipo de manifestação, o pessoal do movimento social não é assim que exagia, nunca foi, sempre foi pacífico, entendeu? E geralmente são pessoas simples, o que eu percebia que eram essas ações que você tinha, e nas manifestações quando você reivindica a saúde, educação, transporte mesmo, moradia, você tinha um povo muito simples, ali a gente percebia que era uma juventude branca, uma classe média alta, era meio esquisito. Eu não dava... O senhor acha que isso tirou a legitimidade dos protestos das manifestações? De jeito nenhum, de jeito nenhum, eu acho que a luta pela melhoria do transporte, do passe livre, a tarifa zero, eu sou inclusive um grande defensor da tarifa zero, eu tenho projetos de lei nessa área, eu faço debate, semana, 15 dias atrás, eu fui na Câmara Municipal de São Paulo a convite da Comissão de Finanças e Planejamento e a Comissão de Transportes para falar da tarifa zero, eu fui no município, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para falar da tarifa zero, é um direito social, assim como a educação, a saúde, é um direito também que as pessoas têm de ir e vir e o fato delas não terem recursos, não terem dinheiro, não pode ser impedimento, então, a reivindicação ela é legítima e isso a gente não pode perder essa noção, entendeu? É um direito que as pessoas têm e os estudantes, eu tive a oportunidade junto com o Badar de instituir o passe livre para os estudantes, não só a meia entrar que já existia mais 100% na cidade de São Paulo, mesmo para as pessoas de terceira idade acima de 60 anos, então, isso é assim, a reivindicação legítima, o problema é que se aproveitaram dessa situação, entendeu? Um movimento autoritário, fascista, antidemocrático, portanto, e que não tinha nada a ver com aquela reivindicação de não permitir o aumento da passagem e acho que depois teve esses dobramentos todos que o Brasil passou por muita dificuldade e que a gente está tentando recuperar a normalidade, digamos assim, um ambiente saudável, sem ódio, de debate, como nós estamos debatendo aqui, entendeu? O coronel debatendo, hoje é um governador da União Brasil, um partido de centro e eu sou do PT, partido de esquerda, debatendo normal, a gente não tem problema você divergir, não tem problema a, sabe, é assim que a gente, é assim que você fortalece a democracia, que você vai melhorando a vida do povo, o que tinha lá, na verdade, não tinha diálogo, não tem conversa, é quebra tudo, vamos estourar tudo, entendeu? Então, é um movimento que a gente tem que debelar e aí é colocar, realmente, o Ministério Público, colocar o judiciário e não aceitar que gente se comporta dessa maneira. A sociedade brasileira não permite esse tipo de ódio, esse tipo de violência e nós pagamos um alto preço, o Brasil pagou um alto preço em função disso. Coronel, voltando ao caso específico da tentativa de invasão da Prefeitura, à época, o então prefeito Fernando Haddad chegou a criticar a PM por não ter agido rapidamente. A cidade estava sem controle nenhum, sem comando, do ponto de vista da segurança. Por muito pouco, nós não perdemos dois prédios históricos da cidade, o prédio da Prefeitura que é tombado e o teatro municipal que estava também sendo atacado. Quer dizer, uma PM que estava sendo, uma polícia militar estava sendo acusada de truculência nas manifestações e alguns dias depois foi acusada de omissão nesse caso específico. O que aconteceu nesse dia? Por que a polícia demorou tanto a chegar? A polícia não demorou a chegar, não. A polícia estava lá e eu coloquei, foi designado à época, uma companhia de choque, uma companhia de choque exclusivamente para fazer vigia e proteção à Prefeitura Municipal. Só que ela não estava ostensiva. Ela estava na parte de baixo, que é a Prefeitura Municipal, nós temos acesso pelo viaduto do Chá, na parte alta e temos um acesso por baixo, baixo do próprio viaduto. Então, a companhia estava ali. acontece o seguinte, que à época o próprio Prefeito Haddad conversou com o Secretário de Segurança e pediu para que não ficasse uma tropa ostensiva ali na frente da Prefeitura porque a Guarda Municipal faria essa ostensividade. E isso aconteceu, a própria Guarda Municipal fez uma cercania ali com grades de ferro, estava de fato protegida a Prefeitura, ou seja, o acesso à Prefeitura. Lembrando que ali era um banco e ali tem umas grades que elas saem da parte de baixo e vai fechando. Ou seja, você consegue impedir a entrada de qualquer pessoa ali, basta você acionar lá um dispositivo que as grades fecham as portas. Então, isso foi combinado na época e foi feito. Só que, por precaução, nós colocamos uma companhia de choque que estava na parte inferior, ou seja, na parte de baixo, lá do viaduto, para que, caso nós tivéssemos qualquer problema na Prefeitura Municipal, essa tropa pudesse o quê? Fazer atuar, pudesse atuar. Tanto é que isso aconteceu, porque quando os manifestantes decidiram pular as cercanias e abrir as cercanias e invadir a Prefeitura, os guardas civis metropolitanos estavam ali com equipamentos, inclusive, de choque, com escudo e tal. só que quando isso aconteceu e que eles acionaram o dispositivo, a tropa entrou. Então, não haveria nenhuma possibilidade porque todos os acessos... A tropa entrou pela lateral. Por baixo, pela parte inferior. Então, dentro do prédio, nós tínhamos a guarda civil metropolitana e tinha também uma companhia de choque. Então, todas as portas com possibilidade de acesso à Prefeitura, que eu tenho a porta principal ali do viaduto do Chá, eu tenho uma porta lateral e eu tenho a porta no fundo. Todas elas estavam o quê? Protegidas. Ali não ia entrar. Ninguém ia entrar na Prefeitura. O que acabou acontecendo? Em razão dessa resistência e dessa impossibilidade deles entrarem na Prefeitura, você lembra qual foi a sequência? Atearam fogo numa van da TV Record que fazia uma cobertura ao vivo. Estava parado em frente ao prédio no viaduto do Chá. Então, foi isso que aconteceu. E eu entendo muito bem o que o deputado falou e que à época também, deputado, eu também ficava de uma certa forma acuado. Quando você fala poxa, a Polícia Militar vai atuar, não vai atuar. Então, é o seguinte, quando a polícia atuava, nós tínhamos cenas de policiais lá levantando um cacetete ou fazendo uso do elastômero, atirando o elastômero, é a polícia truculenta. Então, o próprio governo do Estado, à época, eu fui chamado a várias reuniões e falei, eu falei, tá bom, governador, o que nós vamos fazer? vamos reprimir, impedir qualquer tipo de manifestação? Nós não podemos fazer isso. Para você ter uma ideia, a Defensoria Pública, à época, nos questionou e chegou a falar que ia representar contra mim, mas eu não teve qualquer tipo de representação, à época. Mas se tivesse, também não teria nenhum tipo de problema. Por quê? O comandante da região central, ele estava lá no teatro municipal e tinha lá uma concentração de jovens que ia ter o início de uma manifestação como o próprio deputado disse. E a polícia, preventivamente, começou a fazer busca, para você ter busca pessoal. e pegou um grupo de jovens, todos eles de roupa preta, mochila nas costas, ou seja, característico de que eram grupos de black bloc, mas ainda sem a balaclava, sem aquela proteção facial. E aí começou a abordar um a um. Quando abordou o primeiro, quando foi fazer a busca pessoal naquele grupo, tinha quatro jovens aqui, depois tinha mais quatro aqui, tinham vários grupos. Quando foi fazer a primeira busca e o policial, assim que abriu a mochila, encontrou lá pedra portuguesa, encontrou lá stilingue, encontrou coquetel molotov, vinagre, que é o vinagre com água lá exatamente por causa da... colocar na máscara para evitar o lacrimogênio. Houve uma manifestação por parte dos outros jovens contra a polícia. E a defensoria pública veio atribuir responsabilidade à PMB. Ah, vocês estão errados, vocês não podem abordar, são jovens indefesos. Ah, me faça um favor. Como jovem indefeso que está dentro de uma mochila dele com pedra portuguesa, com coquetel molotov, isso não é jovem indefeso. Se eu estivesse abordando uma pessoa ali, um jovem, sem nenhum tipo de apetrecho, sem nenhum indício para que eu pudesse fazer abordagem, tudo bem. Então, de uma certa forma, essas ações também, ela, de uma certa forma, inibia a ação da polícia. Até nós discutíamos entre nós, comandantes, para falar, poxa, e aí, o que eu faço? Abordo ou não abordo? Faço ou não faço? Então, isso que o deputado falou é a pura realidade. A percepção, a sensação que a gente tinha na época é que a polícia, peraí, agora você faz, agora você não faz, quando faz, está errado. Então, para nós chegarmos num consenso e falar assim, bom, o que é legítimo eu fazer? O que eu tenho como respaldo legal para fazer? A abordagem de pessoas em atitude suspeita é legal? É legal, vou continuar fazendo. Por exemplo, quando nós, durante as manifestações, teve uma manifestação que nós fizemos um acompanhamento, chegou um determinado momento, que tinha um acordo à época com o judiciário, com a polícia civil, de nós identificarmos todos. Nós fizemos uma contenção de um grupo de manifestantes, você deve se lembrar, saiu na TV, que os policiais apareceram com os coletes refletivos, o capacete branco, fechou. Se eu não me engano, foi ali em frente ao teatro municipal. Então nós conseguimos ali imobilizar e cercar 440 pessoas. Aí eu pergunto para você, das 440 pessoas, tinha pelo menos mais de 80 com apetrechos de coquetel, molotov, de pedra e tudo. Aconteceu alguma coisa para essas pessoas? Nada. E o que era atitude suspeita? Porque eu me lembro que nesse dia, vários jornalistas inclusive foram detidos. A atitude suspeita é o seguinte, quando você tem uma manifestação, aí você sabe que as pessoas vão para essa manifestação e estão portando uma mochila, independentemente de cor, por favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é vestimenta, é atitude. Eu tenho uma pessoa que está lá com uma mochila, ela abre essa mochila e vai retirar algum objeto. Isso aí para mim é uma atitude suspeita. De uma manifestação dessa em que eu tinha ao final dela atos de violência, para mim é atitude suspeita. Se você estivesse lá com uma camiseta normal, sem nada na mão, não portando nada, eu vou te abordar para quê? Aí não haveria a suspeita. A suspeita recai quando a pessoa está com algum tipo de apetrecho, quando ela, de uma certa forma, procura se esquivar de uma ação policial. É assim que é a atitude suspeita. Não está escrito isso em lugar algum. É uma coisa que é uma percepção do policial. Como é que o policial aborda uma pessoa e encontra com ele uma arma? Como que o policial aborda uma pessoa na rua e encontra droga? Porque a pessoa, quando está portando uma droga, ou está portando uma arma ilegalmente, normalmente ela tem uma atitude que ela muda de comportamento quando ela visualiza o policial. E o policial, ele tem essa percepção de identificar essa mudança de atitude. E isso é uma atitude suspeita. Mas, por exemplo, o senhor não acha que houve excesso porque nesse CD específico que o senhor citou em outras situações, jornalistas identificados foram detidos. Pessoas que estavam carregando o vinagre que era para se proteger da... das... me fugiu o nome agora... das bombas de gás lacrimogêneo. E mesmo assim essas pessoas foram detidas, liberadas depois, mas mesmo se identificando como jornalista, mesmo só sendo encontrado o vinagre... E isso nós podemos considerar que é um ato irregular. Pronto. Isso eu concordo com você. Agora, nós temos que pensar o seguinte, nós temos lá uma quantidade enorme de pessoas, tá? E que pode o policial ter cometido um equívoco em abordar um jornalista e ter conduzido o jornalista também porque estava lá aportando lá? Pode. Não vou. Isso eu não vou discordar de você. Isso pode ter acontecido. Mas tanto é que... Qual foi o desfecho disso? Nenhum. Ele foi liberado, foi lá para... Na presença do delegado de polícia. O delegado de polícia ouviu lá a pessoa que estava ali sendo conduzida pelo policial e falou, não, eu entendo que isso não é um caso para que você tenha qualquer registro aqui na delegacia. E assim foi feito. Agora, eu não tinha condições de adivinhar quem era quem. Eu tinha muitas pessoas e outra... Sabe o que aconteceu quando chegou no final das manutenções? Você não tinha mais gente de vestido de roupas escuras porque já sabiam que as pessoas com roupas escuras eram os black blocos. Começou a ter roupa de tudo quanto é cor. Então, aí dificultou ainda mais a ação da polícia porque aí a gente não sabia porque quando você tem as pessoas travestidas de roupas escuras, né? com capacete, aquele negócio todo, você fala, bom, aquela é black bloc. Só que depois, com o tempo, conforme a polícia foi no andar das manifestações, a polícia foi identificando essas pessoas e elas foram mudando a investimenta, entendeu? E aí dificultou ainda mais a ação da polícia. Deputado Gilmar Tato, em vários momentos o senhor citou as jornadas de junho como o início do crescimento do fascismo. O senhor falou também da ingenuidade da esquerda para lidar com o tema. o que o senhor considera? Em que pontos a esquerda foi ingênua e que medidas deveriam ter sido tomadas? Veja, primeiro que era um movimento legítimo, legítimo no sentido de você garantir a melhoria do transporte de qualidade e não pressionar o bolso de todo mundo com o aumento da passagem. Então, essa é a primeira coisa. Tanto é que teve, eu mesmo participei, eu fiquei sete, oito anos como secretário de transportes e todo ano tinha manifestação. Não tinha aumento da passagem todo ano, mas quando tinha a gente já sabia que vinha, além de críticas para cima da gente, porque é muito difícil você aumentar a passagem e tinha manifestação. Então, às vezes até acontecia, às vezes acontecia uma quebra de um ônibus, alguma... Então, isso era normal, eu diria, dentro de uma normalidade do movimento legítimo. O que a gente observou e isso estava acontecendo no Brasil, então nós não podemos ver as manifestações de São Paulo do aumento da passagem como uma manifestação isolada. Isso era uma ação orquestrada que estava acontecendo no Brasil, entendeu? É isso que eu falo de uma organização de extrema-direita fascista que aí que nós não percebemos, não observamos. Quando o senhor diz orquestrada, o senhor acha que a direita já vinha, foi quem fez essas mobilizações, quem estava por trás dessas mobilizações desde junho? Já estava, já estava, já estava, já estava e pegou no movimento do Passi Livre, no movimento do 020 como um elemento. E eu acho que nós não percebemos, nós não percebemos a tempo. Tanto é que teve um período, teve um processo até em função ou do excesso da polícia ou o fato de ter agredido jornalista e tudo aquilo que aconteceu, às vezes pessoas comuns em função da, o fato do próprio preparo na época da polícia, isso chegou, começou a ter um movimento de massa, um movimento forte de pessoas, não só de estudantes, todo mundo começou, um movimento de solidariedade e foi ali que realmente começou, isso culminou depois com outras manifestações de 2016, 2018, 20, então, e você observava, começou a usar muito a camisa, tiraram, eu diria, coronel, tiraram a camisa preta, a roupa preta e colocaram da seleção brasileira, sabe, foi muito comum, então, nada contra a camisa preta e nada contra a camisa da seleção brasileira, o problema é o estilo, é o jeito, a maneira de se comportar, o jeito de fazer manifestação, então, por isso que, tanto é que na época você vê que o movimento deixou de ser um movimento reivindicatório, virou um movimento político, sabe, partidário, e aí, e aí, o próprio PT... Mas o fato das pautas serem difusas, isso, porque, gente, a primeira manifestação eram duas mil pessoas, se não me engano, tivemos uma manifestação de 65 mil pessoas no Largo da Batata, isso falando só em São Paulo, sem contar as manifestações nas outras cidades, como você citou. Eu deposito isso ao excesso da polícia ou a maneira como a polícia e a uma parte da imprensa, Débora, que a gente, vocês, nós somos solidários, tem que liberar de imprensa, vocês têm que trabalhar, vocês identificados, acho que não tem sentido o que foi feito lá naquela época, mas vamos lembrar que o Datena, o Datena, falava no programa dele, tem que quebrar tudo mesmo, tem que quebrar tudo mesmo. Então, essas coisas, vocês também têm que observar os comentários de jornalistas, de políticos, nem se fala, certo? Mas, de jornalistas, o programa do Datena, o coronel, era assim, está certo ele, está uma bagunça mesmo, tem que quebrar tudo mesmo, entendeu? Então, isso... Não dá para generalizar, né, deputado, porque o papel da imprensa é trazer informação. Tanto é que eu não estou generalizando que eu estou dando tanto nome, se eu falasse vocês aí, eu estou falando o nome, eu estou falando o nome de uma pessoa que tem alta audiência no fim de tarde em São Paulo, entendeu? Então, por isso, por isso, então, foi a soma de tudo, né, a violência que aconteceu em excesso, esse incentivo que aconteceu e uma ingenuidade por parte do PT, do PSOL, desses movimentos, mesmo o povo do movimento social, uma ingenuidade que acabou, deu no que deu. Tanto é que o coronel falou, acabou a Copa, ou começou a Copa, acabou a Copa, do mundo acabou o movimento, entendeu? Então, era um movimento que o Brasil não podia dar certo, era um movimento que o Brasil não podia ganhar com a Copa, era um movimento de que está tudo errado no Brasil e que pagamos um alto preço. por isso que, acho que nós temos que aprender com esses episódios, a democracia, ela é fundamental, é um valor universal que nós temos que cada vez mais relembrar, porque a gente estava acostumado que isso era uma normalidade, não é normal, tem gente que vai contra a democracia, dizer que as manifestações são legítimas, as pessoas têm direito de me indicar, têm direito de se manifestar e que nós não podemos, esse direito está garantido pela Constituição. as forças de segurança têm a obrigação de garantir a segurança daqueles que estão se manifestando e daqueles que não estão se manifestando, que é essa função das forças de segurança e é assim que o país vai convivendo, vai vivendo, porque a sociedade é uma sociedade que é mutável, então por isso que nós temos que aprender com aqueles episódios, aperfeiçoar como que a gente trata com o movimento social, porque é verdade também, a gente está falando de uma questão específica, mas é verdade, viu, coronel, aí a minha opinião é importante, eu percebo que você tem uma opinião bastante aberta em relação a isso, mas eu acho que muitas vezes a polícia não está preparada para lidar com o movimento social, sabe, às vezes tem excesso desnecessário, sabe, às vezes você tem, pega aí o mesmo, agora, os povos originários que aconteceu, sabe, às vezes tem uma mulher com criança, às vezes tem uma coisa que não sabe diferenciar o que é uma pessoa que vai estar lá cometendo violência e uma pessoa que está lá se manifestando, é uma pessoa simples, às vezes a polícia, não só o gás daquimogênio, mas às vezes bate, sabe, tem que ter uma literatura mundial, eu sempre lembro de uma imagem da polícia japonesa que às vezes o manifestante está jogando coisas, sabe, jogando coisas que deve jogar, evidente que não, mas o Estado tem muito forte, o Estado ele tem que, às vezes ele tem que ser mais contencioso, ele tem que ser mais tolerante e evitar, inclusive, que aquele que está agredindo não seja agredido, sabe, então esse debate ele tem que ser feito com muita tranquilidade, então acho que exige um preparo maior de como as forças de segurança, não estou falando só da polícia de São Paulo, não entenda, eu estou falando da tese, como que as forças de segurança devem agir em relação às manifestações legítimas, sabe, então esse debate tem que ser aperfeiçoado no Brasil e a gente tem que fazer de forma pública, com muita tranquilidade, com muita transparência e sem preconceito, sem achar que polícia é bandido, polícia, policial está lá, é trabalhador, é pai de família, está exercendo a sua função e também não pode achar que quem está se manifestando reivindicando os seus direitos que também é banderneiro, vai lá para quebrar, não, as pessoas vão legitimamente porque quer seus direitos, eu acho que esse meio termo é a democracia, é o debate, é de forma aperfeiçoando, dando curso, qualificando é que nós vamos chegar no meio termo e fazer com que a sociedade brasileira possa evoluir e o povo melhor de vida cada vez mais e o Estado cumprindo a sua função, mas também o povo tendo o direito de se manifestar porque muitas vezes não vê os seus direitos garantidos pelo Estado. Coronel, já vou passar a palavra para o senhor comentar esses pontos que o deputado Gilmar Tato trouxe, eu só não queria perder um gancho que o senhor trouxe, deputado, em relação à forma como foi encarada pela jornada, os inícios das jornadas e o que nós tivemos até hoje, a forma como foi encarada pela esquerda. A presidente Dilma Rousseff estava no poder em 2013, o senhor acha que naquele momento o PT menosprezou ou não soube conduzir essas questões, não soube conduzir, não soube fazer a leitura correta das jornadas de 2013? Eu acho, Débora, eu acho que nós não fizemos uma leitura adequada, nós, eu fui muito crítico na época a esse movimento e não era um consenso dentro do PT e mesmo dentro da prefeitura, viu, Débora? Mesmo dentro da prefeitura, se você, por acaso eu encontrei o secretário da juventude da prefeitura no avião vindo para Brasília agora, nessa semana, e ele ia nas manifestações, entendeu? Então, mas a gente falava, escuta, mas por que você está indo nesse negócio? Esse negócio não era um problema disso, não era só o pastilheiro, estava começando a ter problemas de violência que não tinha nada a ver com a reivindicação. Então, eu acho que o PT fez uma leitura errada da época, uma não compreensão do que realmente estava se germinando, do que estava brotando, do que estava nascendo, e aí, quando você erra na política, quando você não faz a leitura, você paga um alto preço por isso. O impeachment da presidente Dilma foi um preço a ser pago? Por exemplo, entendeu? Eu acho que começou, aí depois você teve todo o processo na Câmara Federal, as faltas bombas, então, todo esse movimento é porque você erra na política, não é, entendeu? Então, não estou dizendo, não estou justificando o que aconteceu, mas a política exige que você acerta sempre. Quando você erra, outros ocupam espaço, então, acho que naquele momento nós erramos, nós erramos, não soubemos compreender o que estava acontecendo no Brasil, essa coisa nova que estava, essa extrema-direita antidemocrática surgiu, nada conta a extrema-direita, nada conta a direita, entendeu? Eu estou falando daquela antidemocrática, aquela golpista, essa não dá para aceitar, essa tem que pôr, tem que pôr, tem que pôr o judiciário para cuidar, entendeu? Porque a Constituição, nós somos um país democrático e pagamos um alto preço para que isso acontecesse. Então, é por isso que nós não podemos errar de novo, está certo? Saber separar o joio do trigo, saber se é o que é um, uma reivindicação legítima e nós temos que preservar do que é ações golpistas, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo ali não tem nada a ver de reivindicação democrática, não tem nada a ver com anseios legítimos do povo. Aquilo ali é um bando de golpistas, autoritários, criminosos, que tentaram deslegitimar uma eleição que o presidente da república, legitimamente eleito, tinha assumido há oito dias no país. Então, é por isso que acho, aí o coronel tem razão, acho que o judiciário, pelo menos nesse episódio, dia 8, tomou providências rápidas. muitas vezes, o fato de você não tomar providências rápidas, acontece, quando você toma providências rápidas, evita que outros episódios aconteçam, quando você não toma, entendeu? Quando você toma, acontece, acontece isso que aconteceu. Então, estão sendo processados, vão verificar quem, quem cometeu o crime, quem não tem, é isso, verificar quem financiou. Tem uma CPMI aqui no Congresso Nacional sobre isso, verificar quem está por trás disso, porque nós não podemos achar, às vezes, a pessoa que comete o crime lá na ponta, coronel, que quebra, né, uma obra de arte, às vezes, ele entra até como ingênuo, até bobo, babaca, mas o problema é como que ele chegou em Brasília, como que ele veio, como que ele conseguiu ficar três meses aqui, quem está financiando, qual que é o poder econômico, qual que é a empresa, qual que está por trás disso, então, é que muitas vezes a gente vê só aquele episódio, fala, não, é uma, dá a impressão que tem uma espontaneidade em relação àqueles atos, e as pessoas cometem um excesso, digamos, que as pessoas, ou por não saber, mas não é, você tem uma organização, isso tem a ver com os fake news, isso tem a ver com as plataformas, é um financiamento empresarial de grandes grupos, muitas vezes, que estão por trás desses atos antidemocráticos, entendeu, que colocam em risco a nossa democracia, então, é disso que se trata, por isso que nós não podemos, temos que ir a fundo, apurar e punir, porque se você não apura e não pune, é legitimo, inclusive, que outros, de forma ingênua, ou desavisada, ou de forma proposital, começam a se organizar no Brasil, entendeu, não é normal, nós estamos discutindo aqui, Débora, o debate sobre fake news, das plataformas, não é normal as plataformas permitir que tenha grupos que defendem pedofilia, que tenha grupos que defendem como você monta uma arma, que tenha grupos que defendem que é normal ser racista, fascista, e as plataformas não falam que não tem nada de ver com isso, por quê? Porque tem gente que ganha dinheiro com, dissimando ódio, dissimando ódio. E crimes. É incrível. E acho eu, inclusive, infelizmente, tem gente também que ganha voto disseminando ódio. Isso a gente não pode aceitar, entendeu? Não é a gente, PT, a gente é a democracia, é a Constituição brasileira, entendeu? Então, por isso, tem nada a ver. Cada um pode vender as ideias que quiser, mas também não pode, tem coisas que a legislação brasileira não permite e nós não podemos aceitar. A humanidade não pode conviver com esse tipo de comportamento. Volta aqui, então, a palavra para o Coronel o Benedito Meira, para comentar, enfim, os pontos que o deputado trouxe há pouco, enfim, sobre as dificuldades da polícia em lidar com movimentos sociais, em outros pontos também. E queria saber se o senhor também concorda que as jornadas de junho de 2013 foram aí o embrião do crescimento da extrema-direita e do fascismo. Do fascismo, sim. Agora, de extrema-direita, não, porque a época era impossível identificar se aquilo ali era um grupo de esquerda ou se era um grupo de direita. O que deu a entender o que nós interpretamos à época não era nem de esquerda nem de direita, porque na época nós convivíamos, eu estava lá, vamos dizer assim, alinhado com o governo do Estado, que era de direita, que o Alckmin, e também eu tinha um contato permanente com o prefeito Fernando Haddad, que era de esquerda, com o deputado Gilmar Tato. E outra pessoa que eu tive muito contato à época foi com o ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso. Então, ninguém ali do grupo, seja de esquerda, seja de direita, conseguia identificar a origem daquele grupo. Pô, esse grupo está alinhado com quem? Ninguém sabia. Então, eu não posso atribuir, a única coisa que eu discordo, deputado, é que desse grupo nasceu o extremismo de direita. Eu acredito que não. Eu acho que esse grupo de extrema-direita que hoje teve, que culminou nesse episódio de 8 de janeiro, é uma coisa fruto do governo Bolsonaro que assumiu e que, de uma certa forma, ele fortaleceu e acabou criando esses grupos. Essa que é a grande verdade. Eu, pelo menos, eu entendo assim. Agora, eu queria pedir um favor para o deputado Gilmar Tato, hoje como deputado federal, e ele tem uma bancada bastante interessante lá, uma pauta interessante para a sociedade, que é você regulamentar as manifestações. Não cercear, mas que você tenha o quê? É igual acontece em vários países da Europa. Você tem horário para começar, horário para terminar, trajeto a ser percorrido, ou seja, você combina antecipadamente tudo por quê? para evitar de ferir o direito do próximo. Ou seja, o meu direito de manifestação, ele é legítimo até o momento em que eu não obstruo o direito individual, o outro direito da pessoa de ir e vir. Então, isso precisa ser regulamentado. Da mesma forma que agora vem a PL das fake news, que eu, pode falar o que for, muitas pessoas falam, mas você é a favor? Eu falei, sou a favor. não concordo também com uma liberdade abusiva de pessoas falarem o que quiserem nas plataformas sociais. Muita gente está ganhando dinheiro com isso mesmo. Conheço amigos meus que ele fala um monte de asneira e ganha dinheiro. Eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Sabe? Não faço. Então, sou favorável sim à PL das fake news, se a denominação é essa, como também defendo uma regulamentação para as manifestações, que eu acho que é salutar nós termos isso. Por quê? Nos outros países isso acontece. E mesmo assim, você vê a França, país de primeiro mundo e tal, por causa de uma pauta agora recente, que foi a respeito da idade para a aposentadoria, idade mínima de aposentadoria, você veja a convulsão que aconteceu dentro do país, com bombas, com isso, com a Guarda Nacional, com a Polícia Francesa atuando de bastante forma truculenta, violenta, porque aparece aquilo que aparece, uma cena de um policial atirando, de um policial jogando bomba, de um policial com cacetete, de um policial contendo, agredindo, e aí aparece aquela cena. É um país de primeiro mundo, de esquerda. E aconteceu. O que aconteceu? Superou, a medida foi aprovada e acabou as manifestações. Então tinha um grupo que se aproveitou disso. Então, por isso que eu entendo que a regulamentação, isso depende do Congresso Nacional, ela é salutar. Por quê? Nós temos uma Constituição desde 88 e isso ainda não foi feito e precisa ser feito e há necessidade de ser feito. E com relação aos movimentos sociais, vou dar um exemplo aqui. Você lembra que quando eu estava em 2003, 2014, nós tínhamos, assim, com frequência, nós abríamos o noticiário de manhã, ligava lá no jornal, principalmente na Rede Globo, tinha lá a polícia militar fazendo uma reintegração de posse de um terreno ocupado. Era bomba, era criança. Isso que o deputado fala, eu concordo plenamente com ele. Eu já fiz muita reintegração de posse. Muita, muita, na minha vida, principalmente do Movimento Sem Terra, lá na região de Bauru. E eu tive, às vezes, olha, eu vou falar, tem uma cena que mais me tocou, né? Eu fui numa reintegração de posse e eu era o comandante do choque ali, ou seja, era a tropa que tinha que, né? Aí nós fomos negociar, retirado, já tinha a reintegração, já tinha a ordem judicial, aquele negócio todo e tal. E aí eu estava lá, Débora, de repente veio uma menina, de acredito que ela tinha uns seis, sete aninhos, e ela me trouxe um buquê de flor, de flor do campo. Então, pra você comandante, poxa, não tem coisa mais, né, mais emocionante que toca a gente naquele momento. Aquilo me tocou, não tenha dúvida. Até que eu falei sim pra tropa, eu falei assim, ó, eu perguntei pra época pro líder do movimento, eu falei assim, ó, quanto tempo você precisa pra sair daqui? Porque nós vamos ter que sair aqui de qualquer jeito. Ele falou, me dá seis horas pra eu poder me organizar. Eu falei, tá bom. Peguei, recuei a tropa e esperei seis horas. Seis horas ele saiu. Então, às vezes, falta um pouco de sensibilidade de quem está à frente. Não, a reintegração tem que ser agora, nós vamos cumprir agora e doa quem doer. Aí você coloca crianças em risco, coloca mulheres em risco, coloca pessoas vulneráveis em risco. É essa sensibilidade que precisa, de fato, ter dentro dos comandantes da PM. E nós mudamos aqui naquela época porque nós começamos a fazer o seguinte, o governador falou, poxa, vida, comandante, todo dia, cena disso e tal. Mas por que isso acontecia? O judiciário, a pessoa que é dona do terreno, ele entra com uma ação de reintegração de posse. O juiz, ele pega e dá uma liminar e fala, concedo a reintegração de posse. Acione a polícia militar, convoque os meios necessários para fazer a reintegração. Isso ele fala para o oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá na PM, entrega o ofício e fala, olha, precisamos fazer a reintegração de posse. Os comandantes daquela região tinham a liberdade e a competência para tomar a providência que tinha que ser feita, ou seja, para dar cumprimento àquela reintegração de posse. E às vezes, aquele contingente que ali ia para aquele local, dependendo do bairro, ele não tinha aquele discernimento de pegar, de dialogar, de conversar e tudo mais, ou seja, exaurir o máximo possível para você evitar o confronto. Já chegava e falava, sai. Ah, não vai sair? Bomba. Não tinha uma regra. Nós estabelecemos isso por meio de uma diretriz. O que nós fizemos? Por exemplo, primeira coisa, ah, tem um pedido de reintegração de posse. Tá bom, tá bom, juiz, nós vamos cumprir a sua ordem, porém, dentro daquilo que nós preconizamos como seguro e aceitável e razoável. Ah, é uma reintegração de posse de baixa complexidade. O que é de baixa complexidade? Uma pessoa vai lá, uma família vai lá, invade uma casa com duas viaturas e eu vou lá e consigo retirar aquela família tranquilamente. Uma reintegração de posse de alta complexidade, que eu tenho lá inúmeras famílias acampadas em um determinado local e tem lá toda uma, barracas vulneráveis, crianças, idosos e tem lá mais de 500 pessoas. Essa é de alta complexidade. Então, para eu fazer uma reintegração de posse dessa, eu vou exigir do judiciário, porque o judiciário vai exigir da outra parte, ônibus, meios de locomoção, caminhões para transportar os pertences das pessoas, porque aquilo ali não é lixo, aquilo ali é pertence dela, para ele é muito valioso aquilo ali, assistente social, assistência médica, conselho tutelar, tudo, todos os meios e recursos necessários. Só que o governo, antes disso, e isso aí foi uma ideia de uma proposta do governo do estado que achei interessante, ele falava, de quem que é o terreno? Ah, o terreno é do fulano de tal. Vamos tentar negociar esse terreno com ele. Ou seja, negocia o terreno, destino a área para aquelas pessoas ali e transforma aquilo ali numa posse para aquele grupo. Era uma saída também. Então, a partir do momento que nós estabelecemos esse novo protocolo de reintegração de posse, o que aconteceu? Nós não tivemos mais cenas da polícia agindo com gás e tudo mais. E outra coisa, só para finalizar, nas manifestações, conversando com um colega seu repórter, nós tivemos alguma morte nas manifestações com o uso de arma de fogo? Não. Porque a polícia, como ela tem, ela preconiza nos seus procedimentos o uso progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? Primeiro o diálogo, depois o uso de técnica letal e o uso da arma letal somente em casos extremos. E em outros países, você vê que tem manifestações que falam assim, assalto das manifestações, 15 mortos, 5 mortos. Nós tivemos manifestações aqui praticamente o ano todo, um ano, de junho a junho, de 13 a junho de 14, e nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma pessoa morta em razão de um único disparo de arma de fogo, seja de quem for. Então, isso, de uma certa forma, é um saldo positivo, porque pelo menos o protocolo não foi desobedecido, ou seja, não houve necessidade do emprego, e policiais estavam nas manifestações com arma de fogo, mas não usavam. E o senhor considera que nesses 10 anos houve uma mudança consistente nas ações da polícia? Enfim, a gente ainda tem denúncias de truculência da polícia, não especificamente manifestações, mas em todos os dias a gente aparece uma denúncia na imprensa de truculência da polícia, questões pontuais, ou seja, os protocolos talvez não estejam sendo seguidos, o senhor, enfim, está aposentado, reformado, hoje é vereador, mas queria saber se o senhor acredita que, qual é a dificuldade para que esses protocolos sejam seguidos? Olha, de onde vem os policiais militares? da própria sociedade, a polícia militar hoje está enfrentando uma dificuldade enorme no estado de São Paulo, sabia, Débora? Você abre um concurso de duas mil vagas para soldado, que é o objetivo do governador, ah, vou aumentar o efetivo da polícia militar, não se aumenta o efetivo do dia para a noite, primeiro tem que lembrar que a polícia militar ela faz uma reposição anual de 2.500 a 3.000 que a gente chama de turnover, que é a reposição daqueles que aposentam, a capacidade de formação da polícia militar hoje para formar PMs é de 3.000 por ano, então para eu aumentar o efetivo, hoje está em 80.000, quando eu estava na PM estava em 87, e o efetivo da PM é 94.000 fixado, demora muito, porque você tem que formar além da sua capacidade, eu tenho que expandir a formação para outras localidades, porque eu só tenho um centro de formação de soldado que é Pirituba, o restante que tem uma capacidade de 1.500 por ano, o restante eu tenho que pulverizar no interior, 200 em Bauru, 200 em Prudente, 200 em Aracatuba, 100 em Marília, então é assim que se forma o policial militar. Então, o que eu quero dizer é que nesse último concurso que teve agora, de 2.000, teve no governo Alckmin, no governo Dória ainda, 2.000 tivemos uma quantidade interessante de inscritos, sabe quantos foram aprovados? 800. Ou seja, a cada dia que passa o desinteresse do jovem em ingressar na polícia militar aumenta. Aqueles que hoje ainda persistem na ideia de ser policial militar, porque tem invocação, porque tem o pai, porque tem o tio, porque tem o irmão, que é policial militar. Mas isso, de uma certa forma, está desestimulando o policial a entrar na coisa. Então, você começa a ter dificuldade de fazer uma captação de jovens com boa formação, de jovens, de uma... Você não tem. Infelizmente, o retrato da ação de alguns policiais mesmo é o retrato da sociedade que ele vive. Ele vive na periferia. Hoje, um jovem, qual é atrativo dele entrar na polícia militar? Um jovem que mora em Bauru? Quase zero. Sabe por quê? Para ele entrar na polícia militar hoje, ele demora um ano para ele fazer o processo seletivo. Custo alto para ele vir à capital. Muito caro. É exame médico, é exame físico, é exame psicotécnico. Demora um ano. Depois de um ano, ele passa. Aí ele fala, onde que eu vou fazer a escola? Pode ser em Prudente, pode ser em Marília, pode ser em Bauru, pode ser em São Paulo. Tá bom. Terminou a escola, depois de um ano, foi um ano, mais um ano de formação, dois anos. Aí ele obrigatoriamente vai para a capital, porque a capital é a maior demanda. Aí quando chega na capital, ele tem que ficar no mínimo dois anos para poder pedir a movimentação, para voltar, por exemplo, para Bauru. Sabe quanto ele demora para ir para Bauru depois que ele pede a movimentação? Cinco anos. Então, cinco anos, mais dois, e mais dois de formação são nove. O jovem que está lá ganhando dois mil e quinhentos, três mil reais numa fábrica ou numa empresa, seja o que for, ele vai abrir mão da qualidade de vida, do conforto dele para entrar na PM, para ficar dez anos pedindo, pelo amor de Deus, para a empresa de ônibus colocar ele dentro do ônibus para levar ele de volta no final de semana? Ele não vai. Então, o desestímulo a entrar na polícia militar aumenta. E isso, de uma certa forma, compromete as pessoas, aqueles que têm interesse, que normalmente são pessoas que não, às vezes, não têm sequer vocação e estão procurando a PM como emprego. E aí, o resultado que você tem são policiais, às vezes, pontualmente truculentos, violentos e que, de uma certa forma, maculam a imagem de uma instituição. Essa que é a grande verdade. Muito obrigada, viu, Coronel. A gente acabou extrapolando aqui bastante o tempo. O senhor quer acrescentar alguma coisa, deputado? Eu acho que é isso. A polícia precisa rever, qualificar as escolas de formação e a maneira de como trabalhar o conflito do movimento social. Uma coisa é o embate em relação ao bandido, em relação às pessoas que realmente fazem mal para a sociedade. mas a relação com o movimento social, o Coronel deu um exemplo muito claro em relação à integração de posse, que é uma tragédia na vida da pessoa. E, às vezes, o comportamento da tropa ajuda muito. Ajuda muito. Às vezes, como eu fui secretário de transportes e também da CP, às vezes, se tem uma coisa que a gente fica bastante apreensivo e irritado, é quando alguém ocupa uma via principal, uma marginal ou uma paulista ou a 23 de maio. A reação imediata é falar assim, vamos substituir aquela via. Mas, às vezes, a manifestação fica lá, eles ficam meia hora, uma hora, e vão embora. Entendeu? Deixa. Então, tem um transtorno na cidade? Tem. Mas, você tem que ter paciência. Isso exige uma preparação. Então, preparação do ponto de vista da tropa, dos comandantes, e é evidente que você tem aí, às vezes, o próprio policial de forma individualizada, porque não tem esse preparo ou se comporta de maneira inadequada até contra os próprios comandantes. Muitas vezes, acontece. Então, eu acho que, em relação ao movimento só é tolerância. às vezes, você fica... A cidade fica prejudicada uma hora, duas horas, três horas a mais, ninguém quer isso, ninguém gosta, o comércio atrapalha o comércio, atrapalha todo mundo, mas a tolerância, ela salva vidas e ela aperfeiçoa ainda mais a democracia. Por isso que, as escolas de formação da polícia, ela precisa, muitas vezes, dos protocolos para ser revistos. No caso da entrega de postos, dessas reintegrações de postos, tem um protocolo que, se for seguido esse protocolo, você evita tragédias, isso, não é pouca coisa na nossa vida. Tá bom? Obrigado, um prazer, deve estar com vocês, com o pessoal da CBN, coronel, bom trabalho aí, um prazer falar com vocês. isso. Queria agradecer, então, aqui, ao deputado federal pelo PT, Gilmar Tato, que em 2013 era secretário de transportes na cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, e também ao vereador de Bauru, pelo União Brasil, coronel Benedito Meira, que durante as jornadas de junho, comandou a Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Débora, obrigado, deputado Gilmar Tato, obrigado à CBN pelo convite. Obrigado.